Vamos? Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia nosso peito a própria morte Mano, vamos falar a verdade Vamos começar pela Ludmilla querendo imitar a Whitney Houston Vamos começar por aí Só que no caso da Whitney Houston, primeiro Ela já estava com a vestimenta branca e vermelha Por ser uma pessoa patriota e por estar representando a bandeira dos Estados Unidos Com as cores dos Estados Unidos Aí vem a nossa Whitney Houston daqui do Brasil E coloca a mesma roupa Para poder homenagear a Whitney Houston Ela não tinha que homenagear a Whitney Houston Ela tinha que homenagear o Brasil, a bandeira do Brasil Cadê a roupa? Branca e verde? Ou branca e verde e amarelo? Não Então, olha a nossa Whitney Houston para onde começa Aí ela começa a cantar o hino E ela esquece o hino Então assim A parte que ela lembrou do hino Foi porque ela deve ter ensaiado Alguns dias desse aí Para poder cantar esse hino E vamos mais A corrida de Fórmula 1 Ela é transmitida para o mundo inteiro Então assim, olha a vergonha que nós passamos A vergonha que... Que isso aí Isso é um tapa na cara mesmo De todo mundo Porque... O Brasil há muitos anos Está perdendo o patriotismo E o Brasil A bandeira do Brasil Se você falar da bandeira do Brasil Você vira chacota Porque... Hoje em dia você não pode mais gostar do verde e amarelo Então assim, é... Nos Estados Unidos A criança, ela aprende Desde pequenininho A cantar o hino nacional Ela aprende a gostar primeiro da pátria Para as demais coisas virem Já aqui no Brasil não Aqui no Brasil Antigamente, ainda na minha época A gente ainda jurava a bandeira Do Brasil Hoje em dia não tem mais isso Então assim Como ser patriota Num país Como o nosso Então assim Realmente é para poucos E... Cada um tem a... A Whitney Houston Que merece